Bom dia, tudo bem com você? Tudo bem com a sua família? Pastor Josué Gonçalves aqui para mais um momento devocional Como é bom a gente começar o dia meditando na Palavra do Senhor e orando Deixa eu repetir aquilo que eu sempre falo no nosso momento devocional A maneira como você começa o seu dia determina como vai ser o seu dia Por isso eu gosto muito do devocional pela manhã Isso abençoa o nosso dia Hoje eu quero meditar e orar com você a partir de Provérbios capítulo 3 Verso de número 12 e 13 Antes, porém, eu quero que você escreve aqui embaixo Olha, o Senhor repreende aquele a quem ama, ponto O Senhor repreende aquele a quem ama, ponto Aí você deixa o seu pedido de oração, o seu testemunho, a sua mensagem Fica comigo até o final É muito importante que você ouça esta palavra que eu quero trazer para o seu coração E também eu quero orar com você e eu quero orar por você Provérbios capítulo 3, verso de número 12 e 13 Porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem Feliz o homem que acha sabedoria e o homem que adquire entendimento Sabe, eu digo por uma certa frequência Que o verdadeiro cristão, o cristão maduro, ele tem um coração ensinável Porque ele tem um coração ensinável, ele ama a repreensão A repreensão é muito importante para nos fazer crescer, nos corrigir, nos fazer melhorar E a Bíblia diz Porque o Senhor repreende aquele a quem ama Assim como o pai ao filho a quem quer bem Pessoas que não aceitam a repreensão Elas são soberbas, orgulhosas, petulantes, arrogantes Por isso que elas não aceitam a repreensão Então você precisa olhar para a repreensão com positividade Aonde houver repreensão do Senhor acontecendo Significa que você é filho amado pelo Pai Eterno Vou repetir o que diz a palavra de Deus Porque o Senhor repreende aquele a quem ama Se o Senhor te ama Ele não vai permitir que você continue trilhando um caminho Que te levará para a morte eterna Para o inferno Se o Senhor, que é o nosso Pai, te ama Ele não vai permitir que você continue sendo escravo do erro, do pecado Por isso que você vai ser repreendido, corrigido, disciplinado Porque o Senhor repreende aquele a quem ama Assim como o Pai ou o Filho a quem quer bem Toda vez que Deus usar alguém para te repreender Veja isso com bons olhos Quem sabe eu estou meditando junto com alguém Que ainda esta semana sofreu uma repreensão E foi necessário Talvez você foi repreendido Corrigido Disciplinado Necessariamente Preste atenção Olhe para a correção com os bons olhos Porque o Senhor repreende aquele a quem ama E muitas vezes Deus Muitas vezes não Sempre Deus vai usar alguém Para que nós sejamos repreendidos Corrigidos Disciplinados Porque Ele nos ama Assim como o Pai ou o Filho a quem quer bem Se eu estou sendo corrigido Repreendido Disciplinado É porque Deus quer o meu melhor E Ele não quer me ver distante dEle Caminhando na direção da morte Do inferno Da perdição A Bíblia também diz Feliz é o homem que acha sabedoria Como nós precisamos de sabedoria Principalmente nesse tempo em que nós estamos vivendo De desafios tremendos Desafios grandiosos A mãe precisa de sabedoria O pai precisa de sabedoria O filho precisa de sabedoria O sogro, a sogra, o genro, a nora Precisa de sabedoria Porque é um tempo em que nós temos que tomar decisões importantes Fazer escolhas importantes Como nós precisamos de sabedoria E a Bíblia diz Que quem tem falta de sabedoria Pede a Deus Que Ele dá e não lança em rosto Nós precisamos de sabedoria E a Bíblia diz Feliz Abençoado É o homem que acha sabedoria E o homem que adquire entendimento Que Deus abençoe você minha irmã Que você ame a repreensão Que Deus abençoe você meu irmão Que você ame a repreensão E que você busque e encontre a sabedoria Aonde houver sabedoria Haverá equilíbrio em tudo Aonde houver sabedoria Haverá mansidão Humildade Sensibilidade Empatia Como nós precisamos de sabedoria E esta vai ser A minha oração Nesta manhã Para que o Senhor Nos dê Sabedoria Para amarmos A repreensão Olhando sempre Para a repreensão Com um olhar Positivo E entendendo Que Deus só repreende Porque Ele nos ama E Ele nos quer Muito bem Vamos lá Pai querido e eterno Que manhã maravilhosa é essa Que manhã extraordinária é essa Quando a Tua palavra Vem ao nosso coração Para nos ensinar O quanto é importante Nós olharmos para a repreensão Positivamente Porque a repreensão É uma das evidências De que Deus nos ama E Deus nos quer Muito bem Senhor Que nós possamos ter Um coração Humilde e suficiente Para nos submetermos Ao tratamento Através da repreensão Da correção Da disciplina Para que a gente possa crescer 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 no conhecimento Crescer na graça Crescer em maturidade Ah Senhor Tua palavra diz Que feliz é o homem Que acha a sabedoria Dá sabedoria A minha irmã Dá sabedoria A mãe A sogra A nora A filha A Lídia Dá sabedoria A este homem Que é pai Avô Sogro Genro Filho Dá sabedoria A este homem Senhor A Tua palavra diz Que o temor Ao Senhor É o princípio Da sabedoria Então que haja temor No nosso coração Para que nós possamos ter Sabedoria para entrar Sabedoria para sair Sabedoria para escolher Sabedoria para decidir Sabedoria para responder Dá-nos sabedoria Ah Senhor Dá sabedoria a esta mulher Sabedoria a este homem Sabedoria para nós Sabedoria para nós pastores Líderes Sabedoria para todos aqueles Que estão servindo No Teu reino Servido na Tua obra Dá sabedoria A família Senhor Pai Eu oro Para que o Senhor Possa Alcançar A todos Com a Tua graça A Tua bondade O Teu amor Abençoa esta mulher Este homem Esta casa Esta família Aonde houver alguém Pensando a desistir Renova Aonde houver alguém triste Alegra Aonde houver alguém doente Cura agora Aonde houver alguém Que esteja voltando Para a casa do Pai Porque estava afastado Dos caminhos Senhor Perdoa Perdoa Liberta Restaura Pai A Tua bênção Sobre todos Que oram comigo No nome de Jesus Amém E amém Deus abençoe você Deus abençoe a sua casa Deus abençoe a sua família Deus abençoe o seu lar Deixe o seu like aqui E escreve Aqui Embaixo O Senhor Repreende aquele A quem ama Ponto Coloque o seu pedido de oração Coloque aí a sua mensagem E lembre-se Você nasceu para vencer Você nasceu para dar certo Você nasceu para louvor e glória No nome do Senhor E vamos terminar como sempre Declarando O céu não está em crise Deus está no controle Nós cremos em milagres E a nossa família está Debaixo da graça de Deus Um grande abraço E até o nosso próximo momento Devocional